Legendas por TIAGO ANDERSON Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um gameplay Desta vez vamos ter aqui um demo Um jogo mistura de minecraft com fps Vamos experimentar então aqui Vamos escolher um match Isto é free to play o demo claro Vocês podem jogar com os vossos amigos online Através do steam Vamos então aqui escolher Vamos cá ver Team Deathmatch parece-me bem Ora ban and favelas É que é Memes Vou vos mostrar então aqui um pouco do gameplay do jogo Versão Team Deathmatch Ora deixe-me só escolher aqui Pode ser azul Parece-me bem azul Olha isto Temos aqui vários personagens para escolher Como podem ver Nós temos a opção de poder criar personagens No jogo full game Temos a opção de criar personagens Bem como temos também a opção de criar mapas Eu vou escolher aqui uma personagem Pode ser o Johnny O Johnny Rambo Aqui o Ninja Chewbacca Versão Man in Black Aqui o Tony The Killer Vamos ficar aqui com o The Killer Que parece mais o Hitman Ora Acaba com a 47 Shotgun Acaba com a 47 Como veem vocês têm aqui mais armas só que não podem usar Devido A estarem no demo Olha vamos então Ui Faitanso Ah pá assustaste-me Agora reloading Está aqui um Red à frente Vocês podem ver ali no minimap Vamos ver se mata alguém para não fazer figura de parvo É interessante Será que dá? Opa Está aqui um gajo Too easy Oi Ah não ia ser tão easy Ora Spawn Bora lá Está aqui um gajo que fez spawn Aqui no meio de nós Já foi os porcos Nós também podemos Oh Como podem ver Olha lá a Minecraft Para conseguir ver para o outro lado Ou até mesmo Onde é que está o bloco Construímos blocos olha Ui está aqui um gajo em cima Vamos tentar correr lá para cima Viste que há ali pessoal Pimba Matias Matias Maneira aqui é que estou Matias Então Ah Red Team Wentz Ok Foi apenas Um pequeno gameplay aqui do Olha fiquei em primeiro 2 kills 1 a morte Um pequeno gameplay aqui do Team Deathmatch Vamos talvez experimentar então Oh outra vez Vamos esfriar outra vez Agora vou ser Red Só para variar Vou escolher aqui Pode ser este Agora tudo que for azul é para matar Vamos lá ver se consigo Ora bem Opa Parece-me bem aqui Não Vamos atacar mais um pouco Ui Cheira um prédio Estou quase na base dos gachos E estava ali um gacho Que não era dos meus Oh Pois não Vou atrás de ti sacana Estás aqui em cima Ande lá Eu te vi Uh Double kill Calma Calma chaval Não te assustes Uaaaah Veio um tiro Agora fico estúpido Agora fiquei parado Olhar para o gacho Mas pronto Acontece Fazer um spawn Não se pode ter tudo Vamos de lá então Uo uou 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 Ah, muito bem. Um gajo em cima pareceu-me. Oi? Eles andam aí. Andam aí. Foi um salto um bocadinho estúpido. Ui, mas aqui é mais o sol. Vamos lá. Estou aqui sem ver ninguém, pá. Não sei como vocês querem fazer, mas eu não vejo ninguém. Oi, e quando vejo... Sou afiambrado. Isto não me está a correr nada bem. Não me está a correr nada bem. Bora lá. Ali fight-se em cima. Aqui em cima está um azul. Já subir. Wow! Filha da mãe. Mas olha, Mateio. Blá, blá, blá. Vamos avançar. Estou a pista, mas não é para tantos que toradinhos. Bora lá. Acho que já não... Olha aqui o que está aqui. Matias, Matias. Vamos lá aqui, pá. Já foi. Outro. O que é que está aqui? Estou eslançado já. Já não dava! Já não dava! Vamos lá então! Isto é meu! Alguém está mandando alienates lá de cima! Caraças! Que cagano! Não morreu por pouco! Estou jogando bem mal! Estou jogando bem mal! Isto já foi! Pô! Eu tenho um speeder assim! Ah! Foda-se! Que estúpido! Foderam-me aquele degrau! E eu vi-me a fleet! Um peito! Este foi o f*** do geral! Agora que estamos aqui a pensar melhor! Fui! Alguém está-me aqui, jipa! Aqui, pá! Fui! Se não eleveu mais nada! Cagão do carassas! Pois é, brigado! Eu matei-o quase todo! Abre lá! Siga! Esta é a minha última morte! Eu estou a farto de mo... Vamos chegar mesmo por aqui pessoal! Foi uma morte muito engraçada! Espero que vocês tenham curtido deste gameplayzinho, deste demo! Muito interessante! É um jogo que vocês podem fazer o download através da Steam! Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no Youtube! Basta ir em youtube.com.br Façam lá subscribe! Deixa os comentários! e comentar-lhes as vossas dicas! Os jogos que vocês gostam de ver aqui no canal! Podem também nos contactar através do ByteTV! Outro canal do Youtube! Também! Façam ByteTV 2014! Que vão nos encontrar! Estamos também à procura de pessoal que faça vídeos! Youtubers! Que queiram fazer contribuições para aquele canal! ByteTV! Um canal basicamente de grupo! Onde alguns amigos vão fazendo para lá vídeos! Para vocês curtirem! Durante a semana! Até aqui é tudo! CcC Kobe! Over in alto! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri